Você com um simples sorriso Me fez perceber que a vida não é nada pra mim sem você Teu beijo, teu rosto tão lindo, teu corpo, teu jeito, menino Me apaixonei por você Teu beijo, teu rosto tão lindo, teu corpo, teu jeito, menino Me apaixonei por você Você com um simples sorriso me fez perceber Que a vida não é nada pra mim sem você Teu beijo, teu rosto tão lindo, teu corpo, teu jeito, menino Me apaixonei por você Teu beijo, teu rosto tão lindo, teu corpo, teu jeito, menino Me apaixonei por você Preciso tanto te encontrar Se você também quer me amar Me diz que eu vou te procurar Eu juro nunca mais te deixarei Preciso tanto te encontrar Eu tenho tanto pra falar Tô meu amor sincero por você Se você também quer me amar Me diz que eu vou te procurar Eu juro nunca mais te deixar Eu juro nunca mais te deixarei Te amo Pra sempre te amarei Eu te adoro Meu amor Te amo Pra sempre te amarei Eu te adoro Meu amor Você com um simples sorriso Me fez perceber Que a vida não é nada Pra mim sem você Teu beijo, teu rosto tão lindo Teu corpo, teu jeito, menino Me apaixonei por você Teu beijo, teu rosto tão lindo Teu corpo, teu jeito, menino Me apaixonei por você Preciso tanto te encontrar Eu tenho tanto pra falar Meu amor sincero por você Se você também quer me amar Me diz que eu vou te procurar Eu juro nunca mais te deixarei Te amo Te amo Pra sempre te amarei Eu te adoro Meu amor Te amo Pra sempre te amarei Eu te adoro Meu amor Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro E aí